Finalizamos o atendimento do vídeo anterior e vamos criar agora uma nova conta de usuário. Antes de mais nada, vamos clicar em Use Management, selecionar Grupos, vamos clicar no Grupo Atendimento, vamos vir em Mensagens Pré-definidas e temos aqui o Inglês Standard. Vamos fazer o seguinte, marcar o Brasil como Default. Agora temos o Brasil como padrão. Por quê? Se nós clicarmos aqui em Inglês, nós temos exatamente aquelas mensagens que apareceram, incluindo aqui o que chamamos de Place Roads, que são funções pré-definidas que puxam do banco de dados informações como nome, data e também o número do ID daquele atendimento. Temos aqui todas as informações. Vamos fazer o seguinte, deixar o Português Brasil como padrão e aí temos aquelas mensagens que nós criamos anteriormente. Ok, atualizar. Vamos fechar aqui. E iniciar um novo atendimento. Abrir o Clients. E já temos aqui a mensagem com possibilidade de edição, ou seja, você pode mudar qualquer coisa ou incluir. Nesse caso, a saudação aparece de forma editável. Vamos fazer um outro teste. Voltar no Server Admin. Grupos. Atendimento. Mensagens pré-definidas. Português. A gente tem aqui as opções. E vamos fazer o seguinte, desmarcar a opção de mensagem editável. Ok. Vamos fechar. Minimizar o administrador. Voltar na página. Iniciar um novo chat. Abrir o modo Cliente. Aceitar essa requisição. E olha o que acontece. A mensagem já é enviada automaticamente para o visitante da sua loja ou do seu site que está iniciando uma conversa. Então, você pode criar mensagens padrões e mensagens automáticas sem que elas sejam editáveis. E aí, dessa forma, ela é enviada automaticamente para o usuário do seu site. A gente vai ver também informações importantes dos place roads. Vamos clicar em Next. Vamos clicar em Next. Groups. Atendimento. Mensagens pré-definidas. Uma observação. Então, aquelas mensagens estavam aparecendo em inglês, porque o inglês estava aqui em mensagens pré-definidas como default. Agora, o standard está em português de Brasil. Vamos abrir. E a gente tem aqui a mensagem de saudação. E vamos mudar para a seguinte mensagem. Olá, vírgula, espaço. E clicando com o botão direito, podemos adicionar o place road. Vamos colocar your name, que é o nome da pessoa. Vamos colocar também aqui. Vírgula. Seja bem-vindo ao nosso chat. Seu protocolo de atendimento é... Dois pontos. A gente vai clicar com o botão direito novamente. Adicionar place road. E a gente tem aqui o chat ID, que é o ID do atendimento. É muito importante frisar que existe uma regulamentação na Anatel, que é o órgão responsável por regulamentar todas as leis e ordens de atendimento e teleatendimento no Brasil. Essa regulamentação informa que antes de qualquer atendimento, o usuário tem que ter acesso ao ID daquele chat, ao ID daquele atendimento. Seja um atendimento por telefone, seja um atendimento por chat. E o LiveZilla tem essa possibilidade, porque o ID do atendimento fica gravado no banco de dados. Então, futuramente, se esse usuário quiser efetuar alguma reclamação, você poderá solicitar esse número de ID que para o cliente é o protocolo e fazer uma busca no banco de dados através do próprio LiveZilla e identificar o operador que atendeu esse usuário, o que foi dito a esse usuário, e assim você evitar problemas maiores. Bom, feito isso, então temos aqui o Olá Name, que vai puxar o nome do usuário, seja bem-vindo ao nosso chat, se o protocolo de atendimento é e o chat ID. Vamos colocar aqui também, só para visualizarmos o e-mail, vamos colocar o grupo, não é muito interessante você colocar essas informações, mas só para a gente poder identificar. IP, o IP é bacana, a gente pode colocar aqui, seu IP é copiar esse route e colar depois. a data external name, na verdade, a gente tem que colocar external name aqui, porque o external name é o nome do usuário, your name é seu nome. Você pode colocar assim, eu me chamo e aí sim, inserir your name, que é o seu nome, eu me chamo, opa, vamos colocar aqui, eu me chamo e o name e seu IP é o seguinte, tá bom, vamos colocar só essas informações, copiar, colocar em todas as opções, ok, ok, fechar, finalizar esse atendimento e iniciar um novo atendimento. Vamos clicar no chat, temos as informações aqui e começar. Vamos atender e olha o que aparece. Olá Douglas, que é o nome do visitante, seja bem-vindo ao nosso chat. Seu protocolo de atendimento é 11721. Eu me chamo Felipe Cardoso e seu IP é o IP da pessoa. E ainda aparece aqui o e-mail, o grupo, que é o grupo service e aí observação. Lembra aquele título que a gente colocou do grupo? Vou voltar aqui no administrador novamente. e também temos E também temos a data, que é 22 de 3 de 2011. Então, nós temos aqui os place roads, que são funções que permitem personalizar o atendimento. Vou tirar essas informações. complementar com essa frase. Complementar com essa frase. finalizar esse atendimento e abrir o novo atendimento. Agora vai ficar um pouco mais organizado. Vou mudar o nome aqui para a Adriana. só para vocês observarem. Vamos atender. E tivemos aqui. Olá, Adriana. Seja bem-vindo. Aí você pode colocar entre parênteses o A também. Pode ser seja bem-vinda ao nosso chat. Seu protocolo de atendimento é 11722. Eu me chamo Felipe Cardoso. e seu IP é o IP do atendimento. Tenha um bom atendimento. Eu vou copiar esse protocolo que é o ID. Vou iniciar aqui um atendimento. Boa noite. Tudo bem. E aí a gente vai responder aqui. Tudo ótimo. E aí a gente vai brincar aqui de atendimento. Queria saber como posso comprar na loja. E aí o operador vai responder. Visite nossa central de vídeos. Opa. Minimizar aqui. E aí ela vai responder. Ok. Vai finalizar o chat. Vamos finalizar aqui o atendimento. Eu copiei aquele número do protocolo. Como que a gente faz para poder identificar esse atendimento? A gente tem aqui arquivo e a gente tem aqui todos os atendimentos. Temos aqui uma lupinha onde a gente pode colocar aquele protocolo. Colocou aqui e a gente já achou o atendimento. Olha que bacana. abrindo aqui o atendimento você tem todas as conversas com a sua empresa incluindo todos os nomes do atendimento. Mas temos aqui embaixo esse atendimento que a gente prestou. Olá Adriana seja bem-vindo ao nosso chat. Seu protocolo de atendimento é 11722. Eu me chamo Felipe Cardoso e seu IP o IP tem um bom atendimento. Tem aqui o histórico dessa conversa. Então dessa forma você tem um arquivo com toda a conversação que os seus operadores tiveram com o cliente. Então esse protocolo é um protocolo válido porque para o cliente é um protocolo para você é uma identificação daquele atendimento. Então ele tem uma informação um dado válido daquele atendimento. Futuramente se ele quiser reclamar se ele quiser elogiar fazer qualquer averiguação com esse protocolo você tem como buscar isso no sistema. E aqui você ainda tem a opção de imprimir você tem a opção de enviar um e-mail para esse visitante do site que efetuou essa conversação com os seus operadores que no caso é a Adriana. Se você tiver algum problema você pode resolver aqui através do e-mail. Você tem a opção também de copiar HTML ou então salvar este este arquivo em TXT que é todo histórico aqui da conversação.